É a tua opinião. Minha opinião? Haters. Sobre haters? Ai, eu acho uma carência. Ah, para, por quê? Você ser um hater, você tem o direito de ter sua opinião, óbvio. Também não gosto de tudo. Mas ir lá pra ficar enxerindo a pessoa, ficar xingando a pessoa, é muita carência, né? Mas não é também uma forma de se comunicar, de se expor, de tentar o diálogo? Não, mas hater não está tentando diálogo. Hater é hater. É que mudou a comunicação, né? Mudou, não. Então, por isso que eu estou te falando, acho que hater é um segmento muito agressivo de gente que só xinga. Quem critica e quer abrir um diálogo, aí é beleza, óbvio. Mas não é que eu estou no estádio, por exemplo, de futebol, eu estou xingando. Mas eu estou dialogando dentro do meu desaforo. Tantã? Sim, esse é um exemplo, sim. Então, é a mesma coisa. A internet é uma espécie de futebol. É uma espécie de competição. É uma metade, é uma competição, é verdade. Tem espaço pra todo mundo, eu acho que... A outra pessoa está te representando? Nem sabe que está, mas está representando. É verdade. Eu acho que o nosso olhar midiático mudou. A gente costuma culpar muito o internauta como se ele fosse carente, o telespectador como se fosse carente. É, não, eu não acho isso. Ele é uma expressão do que a gente faz. Eu acho que o hater, o hater muito que fica xingando sem propor algo novo, eu acho uma carência. A minha mãe vive xingando sem propor nada novo durante 40 anos. E aí? A tua mãe não xinga sem propor algo novo? Minha mãe é brava, mas ela sempre traz uma solução que ela acha pertinente. A solução? Não, nunca pra ti, mas pra ela. Claro. Pra ela receber a fama. Eu tô adorando isso, é verdade, já mudei de opinião. Já acho que sou aquariana, mudo de opinião bem rápido. Seu argumento é bom, tô dentro. Sou bem fácil de mudar de opinião. E isso também é ter muita compreensão e saber receber a opinião do outro, isso é muito difícil na TV. Porque as pessoas são muito orgulhosas. As pessoas são, elas querem impor as suas ideias. Tu muda teus projetos de acordo com o Contraponto, o Esmir... Ah, sim, eu só trabalho em equipe, gente. Equipe é a melhor coisa do mundo. Você me perguntar o que é televisão, o que é cinema, é equipe. Não, é diálogo, é equipe, é opinião, é trocar ideia. Nossa, eu mudo várias coisas. Eu acho que todo mundo precisa de direção. A Hebe precisava de direção.